E a campanha de vacinação contra o HPV já imunizou mais de 3 milhões de meninas entre 11 e 13 anos. O número representa 80% da meta do governo, que é a de vacinar 4 milhões de garotas até o final do ano. Usada para prevenir o câncer de colo do útero, a vacina contra o HPV passou a ser oferecida gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, desde o início de março. Devem ser imunizadas meninas de 11 a 13 anos. A vacina previne contra quatro tipos de HPV. Dois deles respondem por 70% dos casos de câncer de colo de útero. O esquema de vacinação é composto por três doses. A segunda será aplicada com intervalo de seis meses e a terceira, de reforço, cinco anos após a primeira dose. Em 2015, serão vacinadas as adolescentes de 9 a 11 anos. E em 2016, começam a ser imunizadas as meninas que completam 9 anos. Mais de 3 milhões de meninas já foram imunizadas contra o HPV. O número representa mais de 80% da meta do Ministério da Saúde. Até o fim do ano, devem ser vacinados mais de 4 milhões de adolescentes com idades entre 11 e 13 anos. Quem ainda não vacinou pode ir aos postos de saúde durante todo o ano. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina está disponível nas 36 mil salas espalhadas pelo país.